De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje estamos entrando aí nesse mês, mês dos namorados, mês gostoso de festa junina. A gente vai fazer uma pauta muito legal, indo ao encontro então disso, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque que mulher não gosta de escolher uma bela lingerie pra qualquer ocasião? Importante que a gente esteja confortável antes de tudo. No entanto, saber escolher e adequar pra cada tipo de corpo vai fazer diferença pra te dar aquele up. Então a gente convidou hoje a consultora de moda, Lúcia Iorio, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, obrigada, tudo jóia. Pra dar essas dicas, porque tem muito modelo de lingerie, uma mais linda que a outra. Sim. E eu acho que a questão do conforto é extremamente importante, mas saber identificar uns pontos pra gente se valorizar, né, vai ser a chave perfeita. Sim, existe a beleza real, nós mulheres temos cada uma a sua beleza, o seu biotipo, isso é muito importante. Pra valorizar mais ainda a nossa beleza. É isso. Cada lingerie pro seu corpo. E vocês vão mandar perguntinhas no arroba vocêbonitatv. Então vamos colocar na tela um primeiro tipo de corpo que a gente vai conversar então. Olha lá, a gente vai falar do corpo oval. Características do corpo oval. Ele tem bastante formas, geralmente é uma mulher que está mais cheinha e tem lingeries lindas pra ela. Ela precisa de valorizar o busto, calcinhas mais largas. Então vou chamar a Aline. Vem pra cá, Aline. Bem-vinda, olha o poder da Aline, gente. Olha que linda. Maravilhosa. E já também com a terceira peça, todas as meninas vão estar aí também, que fica chique e elegante. Olha só, a Aline está usando um sutiã que está valorizando os seios dela. Tem todo um detalhe de três passos, onde valoriza o colo dela. Olha só, com barbatana lateral. Geralmente evitar renda na frente, colocar detalhes e mais tecido. A calcinha mais larga, estilo hot paint é ideal. E quando a gente está falando em chamar a atenção então pro seio, a gente está falando de um sutiã, de uma peça em cima que tenha mais decote, assim, menos reta, né? Sim, o corpo oval, ele tem bastante curvas, então é importante em algum ponto ser valorizado. E a calcinha mais larga pra disfarçar um pouquinho, culotes, coisas que se tiver, vai sumir, vai desaparecer. E quando a gente fala da renda também, vocês viram que na grande maioria, então, dessas lingeries, que tem aí a sua sensualidade, vou colocar dessa forma, elas vêm com a renda, né? Sim. E a renda também, contudo, é algo que vai deixar a peça mais sofisticada, né? Vai, esse sutiã, ela vai usar tanto pra uma noite, num dia, ela pode trabalhar, ela pode ir pra festa, ela vai estar confortável, sofisticada e à vontade. E algumas peças de lingerie também hoje, quando aparecem na roupa, como, né, fazendo a vez de um top, também fica bonito, né? É, esse é quase um cropped, né? Ele é um sutiã alongado. Olha, tá dando pra ver o detalhe da lateral, aqui onde tem essa moda desses elásticos com argola, isso é uma tendência. As costas é mais larga também, vira as costas do sutiã. Olha lá, como tem um fecho triplo, isso dá conforto. Perfeito. Vou agradecer, então, a Aline, que hoje tá representando o corpo oval, mandem perguntinhas no Arroba Você Bonita TV, que a gente já responde. Obrigada, Aline. Ok. Agora a gente vai pro próximo. Quem tem corpo triângulo? Quando a gente fala do triângulo, então, a gente tá dizendo das meninas que são maiores embaixo e menores em cima? Sim. O quadril é mais largo, enquanto é estilo pera, né? Enquanto o ombro é mais fino e, às vezes, tem menos seios também. Então, o ideal é um babadinho, uma calcinha com detalhe, com renda embaixo ou uma camisola que ela esteja usando ou uma combinete. Algo que vai disfarçar a parte que ela não quer, que fica tão evidenciada. Que seria aí um culote, um quadril? Pode até ser. Tá. Dependendo da mulher, né, então. Vou chamar a Bianca. Vem pra cá. Ai, que linda. Gente, elas estão demais. Estão amando, né? Olha lá. Vamos ver, então, qual a proposta. Olha que lindo. Pode tirar o hobby, Bianca. A Bianca vai estar usando... Ela tá usando essa combinete. Ela é super justinha. Ela está sem a parte de cima com o bojo, tá vendo? Porque, assim, o ideal ali é disfarçar a parte do quadril que é mais avantajada. Entendi, entendi. Olha como está linda essa peça nela. E, assim, esse decote profundo leva o olhar mais pro quadril onde tá sendo diferenciado com tecidos. Sim, é verdade. E aí, como tá fazendo como se fosse uma peça total, né, que compõe... Sim, look completo. Look completo, a gente realmente... Ela consegue até ficar mais alta, né? Alonga, sim. Ela tá com... Olha só o shape dela. Ela tá com detalhe em renda. Então, assim, ela disfarça e, ao mesmo tempo, ela evidencia o que ela quer evidenciar. Ficou muito bonita. Tem umas costas muito bonitas também. Mostra as costas fazendo favor. Olha, tá vendo? Mesmo ela tendo esse quadril mais largo nessa roupa, não... Não, maravilhoso. Poderia ser também... Pode virar fazendo favor, Bianca. E confortável, né? Confortável. Ela poderia também... Ideal, se estiver usando calcinha, sutiã, que seja uma calcinha larga, com lateral larga. Mas eu gostei bastante. Ficou chique, hein? Ficou. Tá linda. E, falando um pouquinho, explorando também um pouquinho dessas peças, vem um tom que o vermelho também aí é marcante, né? Romântico, né? Para o dia dos namorados, é excelente. A gente trouxe cores que, sim, vão compor um look para você ficar mais linda ainda. Arrasou. Super bonita. Tá linda mesmo. Obrigada, Bianca. Já, já a gente responde perguntinhas. Agora, o próximo tipo de corpo é o corpo retângulo. Olha lá. As meninas que têm menos cintura, que é o meu caso. Sim, as medidas são todas iguais. Então, é ideal que coloque peças que vão aumentar a lateral ou com sutiãs, com bojo, peças maiores para chamar mais atenção dos seios. Isso é ideal. Vamos chamar, então, a Mércia, que vai mostrar para a gente essa opção, então, para as meninas que têm um corpinho mais retangular. Ela vai tirar o hobby. Eu coloquei para ela um espartilho, minha sugestão. Nossa, que lindo isso. Olha, tira aqui a lateral para a pessoa ver. Olha, tem essa... Tá vendo como o babado deu uma... A cinturou e deixou ela com o quadril mais largo. Ela está usando bojo, tá? Ela está com uma peça bem sensual para o dia dos namorados. Bem sensual. Vira as costas para o pessoal ver as costas duas partidas. Gente, que lindo isso, hein, diretora? Puxa o cabelo um pouquinho para frente. Eu acho que a mulherada, sendo qualquer tipo de corpo, vai gostar dessa proposta. Tá vendo como essa peça aumentou o quadril dela? Pode virar novamente, fazê-lo, por favor. Sim, e deu uma ideia, uma ilusão de mais cintura mesmo, né? De mais cintura, isso. É ideal, cropped, bode, o espartilho, tá? Nas lingerie, ela pode estar colocando sempre calcinha com lateral, com bastante rendinha. Tá, para chamar atenção. Que vai ficar super lindo, para chamar atenção. E sempre usar, se puder, se quiser, bojo no sutiã. Agora, me conta, você que é dessa área, né? Quando a gente está falando de espartilho e tal, a gente pensa nessa proposta, então, enfim, uma noite especial, né? Mas é uma peça que a gente pode usar no dia a dia, por baixo. Sim. Enfim, hoje eu estou de macacão, mas que poderia ser uma calça para ir trabalhar, né? Com certeza. Como uma lingerie mesmo. Porque, olha, ele tem a cinta liga, que ela optou em não colocar, então, ele pode ser usado dia a dia, ele não tem a transparência, com blazer, com jeans, hoje a lingerie é para ser usada dessa maneira, não só... Gente, é muito lindo, né? Porque mesmo que ela coloque até uma coisa por cima e tenha um decote, assim, por baixo, fica elegante, né? Fica super elegante e é super atual. E também, ele já dá uma seguradinha, dá uma desenhada aí no abdômen, né? Fica lindo. Você vai pegar um, com certeza, e vai arrasar. Ai, meu Deus, já... Aí, ó, já vou levar um, gostei mesmo, ficou muito legal. Ficou. Obrigada, viu, Mércia? Muito obrigada. Vamos agora para o corpo triângulo invertido. Então, é quando tem ali, né, as costas um pouquinho mais largas que o quadril. Sim, os ombros são mais largos e o quadril menor, tá? E aí, quem vai entrar representando é a Fernanda. Bem-vinda! Olha que linda! Olha, ela está usando esse hobby, que ele é lindíssimo, vira as costas, olha a manga, as costas. Então, assim, olha, como disfarçou o ombro dela. Sim. E a gente está falando desse corpo, mas você não percebe, porque... Verdade. Então, todo o look foi montado para deixar a pessoa bem cinturada. Olha lá, olha só. Ela está usando uma calcinha hot paint mais larga. Mais altinha. Um sutiã com bojo. Gira fazendo o favor. Olha o detalhe das costas. Ele é bem sensual. Então, assim, esse tipo de calcinha é a famosa levanta-bumbum, que ela dá essa impressão de que está com o quadril maior. Maior. Aumentou. Então, para quem tem menos bumbum, essa é a calcinha certa. Essa é a calcinha, estilo fio dental. E olha, não é um fio desconfortável. Gira novamente, por favor. Olha que legal. Olha, ela está usando um fio, porém ele é largo nas laterais. Isso é muito importante. Olha, tem todos esses detalhes vazados, com recortes, com argola. É porque nós estamos falando desse tipo de mulher, mas... Sim. Não, e às vezes até, não é só na questão de ser menor embaixo, mas uma peça, uma calcinha, então, que valorize bumbum para as meninas que têm menos bumbum, é super legal. É. Independente do resto das medidas e tal, enfim, é uma calcinha, então, que vem para empinar bumbum. Bem, porque a calcinha alta traz muito essa ideia de ser pessoas que não querem, que é sempre uma calcinha e fio. Olha, a calcinha, ela é larga e não deixou de ser um fio. Exatamente. E ao mesmo tempo sensual. Confortável e super sensual. E você escolheu o preto também, porque o preto também é aquela cor que dá, né, aquela... Bem sensual, disfarçou, tá? Ela está usando esse hobby, mas ela pode tirar o hobby que você vai falar, que linda que você ficou com essa roupa. Adorei. Muito obrigada, Fernanda. Próximo tipo de corpo, a gente vai falar do corpo ampulheta. Então, das meninas, tem a cintura bem fina, esse é um belo corpo, fica bem bonito, né? As medidas são iguais, quadril e ombro, a medida geralmente, gente, é feita ombro a ombro e quadril, a circunferência do quadril. Esse é aquele corpo que a maioria das modelos passarela tem? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, porque assim, a passarela geralmente tem que ser mais fina, né? Então... Tem que ser inteira. Inteira, retângulo, melhor, né, pra passarela. Ah, então tá. Gabriele, olha só a produção da Gabi, bem-vinda. Tira o hobby, fazendo um favor, Gabriele. Olha lá. Ela vai estar usando um bode. Tá bonito esse rosa também, né? Tá lindo. Ah... Esse bode, olha como ele tem. Ele vai evidenciar a cintura, porém, ele vai aqui deixar mais fino, porque é ideal o corpo dela, é maravilhoso. Mas ela colocou... Com esse hobby, tá? Com esse bode, ela vai estar afinando. Aham. E como ele é bastante cavado, se ela quiser disfarçar o quadril, ela vai disfarçar. Gente, mas esse bode é muito lindo. Esse dá pra usar tranquilamente como peça, né? Tranquilo. Olha as costas. Vira as costas, por favor. Olha o decote das costas. Olha a renda com sobreposição em cima do tecido. Não, e a manga com a renda fica muito elegante. E olha, essa transparência na lateral, vira de lateral, fazendo favor. Aí, ó. Lateral. Ah, entendi. Essa transparência afinou mais ainda a cintura dela. Sem dúvida. E olha só como ela ficou linda, ficou assim. Ela vai colocar com jeans, com uma pantalona, com uma saia, com shorts, o que ela quiser usar. Que tecido que é? É uma microfibra, renda e tule. Então, a microfibra, ela segura. Então, se ela quiser sair sem... Enfim, ela tá usando como a lingerie do corpo. Então, sem o sutiã e sem a calcinha. Sim, ela está. O bode faz a vez da lingerie. Porque ele tem a abotoadura embaixo e ele tem o forro de algodão. Aliás, todas as lingeries têm que ter o forro de algodão, sabe? Isso é muito importante. Não tem que ser uma lingerie de algodão. Ela pode ser de microfibra, de renda, que ela precisa ter o forro de algodão pra nos proteger. E isso é muito importante. Perfeita a sua colocação. A gente fala, já junta e fala de saúde ao mesmo tempo, né? Sim, é importante. Porque fica naquela dúvida, né? Não, eu tenho que usar só a lingerie de algodão. Todas as lingeries têm que ter o forro de algodão que vai atender as nossas necessidades. Eu vou colocar a perguntinha do público e as meninas vão entrando uma ao lado da outra. Lindíssimas. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Sarah. Beijo. Para a pele branca, qual a cor ideal de lingerie? Agora, não falando só em formato de corpo, mas pensando aí na cartela, nos tons, né? Sim. Olha, o branco fica muito bonito com preto, com vermelho, porque o preto e o vermelho, e assim com o branco, também são cores neutras. Tá. Então, assim, o pink vai ficar bonito, o marinho vai ficar bonito, a pele branca vai ficar bonito, tranquilamente. E se você precisar de uma cor, o nude é uma... não é cor, o nude é o tom que você precisa. Aí você vai escolher a cor que mais se identifica, mas o rosê dá certo também. Ah, então, tão lindas. Vocês viram que tem umas aqui na Arara? É. Eu já peguei... Deixa eu pegar esse aqui também, que eu achei esse tom tão legal. Esse é um nude, que o nude é conceito, né? Que pra não marcar essa cor é ideal. É, então, porque a gente tem que pensar nisso também, porque a gente vai usar por cima, né? E o que a gente pode pensar também, gente, que eu já fiz o teste, essa cor, e a cor, o rubi, ele é a cor neutra, que pode ser usado com uma camiseta branca que não vai marcar. Ah, é? Pode. Boa dica. Obrigada. Pode ser usada. Vamos pra mais perguntinhas, olha lá que lindas. Nossa, tá chique isso, hein? Márcia, obrigada, um beijo. Sou baixinha, minhas pernas são curtas. O que pode valorizar meu corpo? Eu acho que se ela colocar um body vai ficar muito bonito, porque é uma peça alongada, um espartilho vai ficar, camisola vai ficar. De lingerie, procure usar crópede pra alongar o teu tronco, porque, né, vai ser muito importante. E no mais, seja, use a peça mais confortável que dê pra você ficar linda, que escolher o modelo ideal de calcinha é importante. Agora, a peça, olha, tá vendo? Ela tá de espartilho, alongou as pernas dela. É verdade. Então é muito importante. É porque quanto menos ela partir, melhor, né? Ela tem que colocar total look. Total look vai ficar bom. Tá muito chique isso. Tem mais perguntinhas? Aproveitem quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lu. Um beijo. Tenho gordura abdominal. Que tipo de calcinha posso usar pra disfarçar? Hot paint é excelente. Calcinhas com pala. Olha, que ela tá usando. A Fernanda, né? Fernanda, isso. Dá um passo à frente. Fernanda, pessoal, olha lá. Fernanda e Aline, as duas são. Aline também. Aline é o Val, exatamente. Olha só como essa calcinha, e assim, ela ficou super sensual, bonita e não tá mostrando nada. E segurou realmente. Então, claro que vai de cada corpo, mas pra essa gordura abdominal, sempre calcinha mais alta, que você pode encontrar ela sendo cavada também, atrás. Ah, ela pode ser mais cavada atrás, mais lateral e na frente mais larguinha. É, não é a calçola, gente, porque a gente pensa assim, nossa, uma calcinha grande é calçola. Não, é um hot paint, uma peça super bonita e conceitual, tá? E de qualquer forma, quando a gente tá falando dessa questão da peça ser um pouquinho mais larguinha, né, e quase pegar o umbigo todo, ali próximo ao umbigo, que é o caso da Fernanda, é legal também, gente, porque não fica repartindo a barriga. Então, não é só pra quem tem mais gordurinha ou menos, eu acho, né? O repartir a gordurinha ali fica marcando. Então, eu acho que assim é mais confortável. Olha, eu vou mostrar isso aqui, ó. É uma calcinha que tá larga, tá com dueto de cores, que fez uma composição pra pele branca que tinha pedido antes, vai ficar lindo. Olha. E ela é cavadinha atrás, ó, as meninas não estão usando ela, mas ela tem toda essa cava, porém, ela é alta, tá? Então, é uma calcinha. Então, procure comprar peças com quatro ou cinco dedos de lateral que vai subir. Vai. Tem mais perguntinha na tela, aproveitem. Obrigada, Clarissa. Um beijo. Tem os seios grandes e a parte de baixo pequena. O que fazer? Procure comprar os sutiãs com arco aberto, tá? Com lateral de barbatana que tenha esse reforço. Olha esse sutiã. Até peguei ele e nem imaginava essa pergunta. Ele tem todo um elástico, uma estrutura atrás. Olha, esse sutiã, ele tem essa pala que vai sustentar. Ele vai vestir super bem, tem elástico aqui embaixo. E a calcinha, ela está na proporção, porém, ela é toda transparente, que vai ficar super bonito também. Legal, né? É esse. E mais uma sugestão pra sem bojo, seios grandes, ó. Use, então, sem bojo. Se você não quer evidenciar tanto, coloque sem bojo, que vai ficar muito bonito também. Olha, esse aqui é um sem bojo. Ah, ele tem um desenho, né? Tem, ele tem uma... Tá dando pra pegar? Aqui, ó. Olha, ele tem dois tecidos pra segurar, pra reforçar. A gente vende bastante esse tipo de lingerie e é muito pedido que é sutiã sem bojo. E, às vezes, a pessoa nem tem, nem é com silicone. Ela gostaria de segurar. Então, é muito importante que tenha o forro, tá? Perfeito. Tem mais perguntinha. Aproveita e estamos ao vivo. Ô, mês legal. Adorei essa pala. Sim. Jânia, um beijo, obrigada. Meu corpo é pera. Qual sutiã, então, usar? Eu uso P ou M? Se você é pera, o Tomara que Caia vai ficar lindo pra você, tá? É... Você experimente ver se o teu tamanho é P ou M, porque... Não é porque... Você é pera... O pera é esse, né? O triângulo. É, o triângulo, exatamente. O sutiã, aqui você vai ter dificuldade pra encontrar por causa da circunferência do busto. Mas pode ser que você compre a calcinha M e o sutiã P pra dar certo, né? Não comprar o conjunto, neste caso. Ou tem aquela questão das meninas que têm menos C, que querem aumentar, né? Aquela ilusão de ótica e compra um número a mais pra ficar parecendo que é maior. Isso. Aí é que eu dou... Aí são truques, né, Lúcia? São... Muito. Primeiro, eu sugiro bastante cropped, que vai ficar lindo. Esse cropped aqui tem um bojo invisível aqui dentro e vai te dar todo esse aumento que você quer ter em cima. Aí é muito confortável isso. Isso é confortável, gente. Super confortável. Super, porque não fica apertando... Olha as costas. Dá pra ser usado como roupa, igual você sugeriu, tranquilamente, tá? Bem legal. O teu já tá separado deste presente. Ai, que chique, gente. Eu vou falar... Ai, o negócio tá babado. Vamos pro próximo, olha lá. E hoje nem é sexta-feira, né, Flacada? Ela vai arrasar. Olha as nossas piadas. Vamos lá. Quem escreveu na tela? Obrigada. Leila, beijo. No geral, alça de sutiã, mostra ou não mostra, Lúcia? Uma alça rendada, sim. Se a alça for igual aqui, que é um sutiã pra reforço, melhor não mostrar, tá? Agora, qual a alça que a gente pode estar mostrando? Essa daqui é uma alça de cropped. Super bonito, tá? Olha, as meninas estão com uma alça alongada. Tem um lacinho lá do da Fernanda, do espartilho, ok? Pode ser mostrado. Mas se for só aquela alça, não fica legal, gente. É assim, fica deselegante, que estranho. Concordo. Né? Estão perguntando, Lúcia, o seguinte. Se o bojo, ele levanta ou ele aumenta? Ele levanta e sustenta e deixa um colo bonito. Ele não aumenta. Ele aumenta se ele tiver bolha. Porque existe o com bolha e o sem bolha, viu, gente? Que é a parte durinha dele. A parte durinha de dentro, ó. Esse daqui tem um bolha. Deixa eu só pegar aqui. Esse tem o bojo e a parte durinha. Geralmente, o P e o M gostam muito de usar com bolha. Esse bolha aqui, ele dá bem essa sustentação e fica lindo. Tá. E tem o casquinha, que é esse caso aqui, olha. Ele tem simplesmente uma casquinha pra não ficar marcando os seios, pra não ficar aquele marcadinho do peito. Então, a função dele não é sustentar. É só cobrir. Só cobrir pra também. Não ficar ali tão exposto, uma peça tão grudadinha, tão... É, exato. Né? Marcando muito o seio. Não, não é legal. Arrasou, Lúcia. E vocês arrasaram também. Obrigada, obrigada. Gostaram, meninas? Tá maravilhoso, né? Então, elas são lindas. Brasil manda bem quando a gente fala, né? Desse mercado e dessas peças. Muito legal. Vou agradecer as meninas, primeiramente. Max Fama, lá no Instagram. Sempre junto, né? Com as meninas lindíssimas nessa nossa parceria. Arroba Max Fama, underline oficial. Arroba Max Fama, underline oficial. E o site maxfama.com.br. Aproveitando pra agradecer as peças. O Instagram, então, das peças. Arroba. É o mesmo... Eu tenho um Instagram, Glaucia. Só. É, eu vou... Então, eu vou agradecer as meninas. E vou agradecer... Eu acho que é o seu Instagram. E tem um telefone de contato que é arroba... É... Lindeluceoficial, certo? Isso, é Lindeluceoficial. Arroba Lindeluceoficial, lá no Instagram. Eu vou deixar um telefone, um WhatsApp de contato pra vocês, pra quem gostou. É Operadora 35, onde é mesmo? Sim, Minas. Ah, é de Minas. Somos de Minas. Não, a minerada arrasa. O WhatsApp é o 991214310. 991214310. Vocês já encontram o trabalho da Lúcia Iorio. Falei, certo? Isso, sim. Lindeluceoficial. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tudo muito lindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Até. 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 Até.